Olá! Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu estou percebendo que tem muita gente com dúvidas a respeito do Enem sobre as questões, o tempo de duração das questões, que as pessoas, muitas delas pelo menos, pensam que são 3 minutos exatamente para cada questão, só que não. A gente sabe que não é assim, né? Isso é uma média, porque já que o Enem tem uma duração de 4 horas e meia, na prova de matemática, no dia da prova de matemática tem mais uma hora por causa da redação, mas colocando apenas as 90 questões ali de múltipla escolha, são 4 horas e meia para resolver. Isso dá 270 minutos, e aí se nós dividirmos 270 por 90 questões, dá exatamente 3 minutos para cada questão. Porém, é um valor médio. Se você descontar desse período aí, de 4 horas e meia, o tempo que você leva para preencher o cartão de resposta, eu diria que você tem mais ou menos aí 2 minutos e 30 segundos para cada questão, tá? Isso é um valor médio, tá? Tem questão que você vai responder, ó, muito rápido, muito fácil, muito simples, que são questões mais fáceis do Enem. E você vai levar lá, sei lá, 15, 20, 30 segundos para responder essa questão. E aí você não levou os 2 minutos e meio naquela questão, é ou não é? Logo, esses minutos que ficaram aí sobressalentes, você vai carregando para as questões mais complicadas, sim ou não? Então, não leve isso a sério, assim, não leve ao pé da letra, que você tem que levar exatamente 3 minutos para cada questão, porque não é assim que funciona. Outra coisa que a galera comenta muito, tá? É o seguinte, por exemplo, na questão sobre logaritmo, que você pode acessar aí, clicando no card do vídeo, a questão de logaritmo eu resolvi em 14 minutos. Aí vem logo alguém e comenta assim, caramba, se o professor resolver em 14 minutos, eu, então, tenho ali 3 minutos para resolver essa questão, como é que eu vou fazer? Galera, eu levo 14 minutos naquela questão, porque é uma questão, tá? Além de ser de um pensamento, um raciocínio ali mais sofisticado, um pouco mais complicado, eu tenho que explicar detalhadamente cada passo que eu estou dando na questão, porque eu estou explicando. Eu não estou só resolvendo a questão ali, tá? Eu estou ensinando para você como resolver a questão, dando dicas, etc., falando cada passo do meu raciocínio ali, tranquilo? Em condições normais de temperatura e pressão, como é que eu iria encarar essa questão? Seria uma questão que eu observaria na prova, leria o seu enunciado, e já iria perceber de cara que eu não saberia resolver assim, de cara, né? Li o enunciado e começar a resolver, não seria assim que funcionaria. Eu iria ler o enunciado, e eu perceber que eu não saberia responder de cara, eu iria deixar a questão para lá, tá? Iria para as outras questões que eu saberia resolver. E aí, no final da prova, na verdade, enquanto eu estivesse resolvendo as outras, eu iria, claro, no meu subconsciente ali, buscando algumas maneiras de abordar a questão. E aí, no final, tá? Quando sobrar o tempo ali restante para, quando eu terminar todas as questões que eu já sei fazer, aí sim, eu vou para as questões que eu não sei, tá? E aí, tento desenvolver ali o raciocínio para poder resolvê-la. E aí, na hora de resolver, logicamente, eu não vou levar aqueles 14 minutos, é ou não é? Porque eu já sei na minha cabeça como eu vou resolver. Não preciso ficar falando, explicando passo a passo o meu raciocínio, né? Então, muitas vezes, muitas daquelas contas que eu faço ali detalhadamente, já estão sendo feitas na minha cabeça ali em segundo plano, tá? E aí, é claro, eu diria que nessa questão aí do logaritmo, para desenvolvê-la, resolvê-la bonitinho, ao final da prova do Enem, digamos assim, eu levaria em torno aí de uns 2 minutos e meio a 3 minutos para resolvê-la, tá? Pelo menos é o tempo aí que eu cronometrei, mais ou menos, na hora de resolver essa questão, quando eu estava ali buscando uma maneira de explicar para vocês. Então, assim, o recado desse vídeo é o seguinte, não leve ao pé da letra, você tem que levar exatamente 3 minutos nessa questão, porque não, você vai resolver algumas outras questões mais fáceis, em menos tempo, e esse tempo você vai carregar para a questão mais difícil. E, além disso, o professor, quando ele tem que explicar a questão, ele vai levar, claro, muito mais tempo explicando, do que, de fato, ele levaria respondendo a questão ali na hora da prova, beleza? É só para esclarecer esse comentário, porque eu tenho que ficar toda hora comentando a mesma coisa. Não, na verdade, eu não levaria 14 minutos para resolver essa questão. Eu levaria de 2 minutos a 3 minutos, e aí cansa, né, galera? Então, esse vídeo aqui é para mostrar só desse panorama para vocês aí, beleza? Então, é isso. Coloca aí nos comentários como você se saiu no Enem. Foi bem? Foi mal? Não tem problema. Se você foi mal, não é o fim do mundo. O Enem tem todos os anos, e você pode tentar aí o seu ingresso para a universidade, realizar seu sonho no ano que vem, enfim, tá? Agora, muita calma também, porque, pelo que eu estou percebendo, foi um Enem que foi mais complicado de maneira geral, um pouco mais conteudista, mais complicado. Então, assim, se você acha que foi mal, tem que ver a nota dos outros participantes também, tá? Então, mas deixa no comentário. Você acha que foi bem? Acha que foi mal? Deixa no comentário. Vamos esperar a nota final, a classificação toda, tá? Para ver se você vai conseguir atingir o seu objetivo, beleza? Como sempre, você não está sozinho, eu estou contigo. Até o próximo vídeo.